Anitta está internada após ter sido diagnosticada com uma doença que é potencialmente muito grave vamos ver isso hoje aqui no giro, mas antes de tudo se você gosta de receber todas as notícias aqui do canal se você gosta de receber os casos investigativos que eu trago aqui também não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e em seguida tocar no sininho das notificações só fazendo isso o youtube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos aqui todas as próximas notícias, bom vamos direto ao assunto de hoje e roda a vinheta e saiu a notícia de que a Anitta foi internada, estava ali internada, ninguém entendeu nada por que aquilo estava acontecendo, até porque recentemente Anitta publicou fotos ali que estaria bem e tudo mais teve inclusive tretas aí com a Ludmilla, com o Latino, com o Leo Dias, ela respondeu tudo e aí que tá meus amigos, aconteceu algo muito grave com a vida dela deu uma pausa nas polêmicas para que Anitta cuidasse de sua saúde tudo isso porque a cantora foi diagnosticada com uma doença que é potencialmente muito grave e pode chegar até mesmo a matar a Anitta foi diagnosticada com trombose, isso mesmo ela que é uma cantora jovem, mas provavelmente por dançar muito, por ter uma carreira exaustiva ela tem uma jornada realmente em que ela utiliza muito do seu corpo muito de sua performance física então isso provavelmente auxiliou e influenciou para que Anitta adquirisse trombose a cantora teve que ser internada por conta disso exatamente para que conseguisse tratar da trombose e se curar da doença a Anitta explicou e tranquilizou os fãs ali que seu quadro não seria grave e que ela estaria já tratando e que poderia ter alta hoje ela foi internada ontem, tá bom? mas eu só quero explicar para vocês aqui que a trombose tem muita gente que acha que não é tão grave assim só que é uma doença gravíssima se não for tratada bom, a trombose ela tem diversas complicações para quem não sabe o que é a trombose ela é um coágulo, ou seja, um acúmulo de sangue ali que fica dentro das suas pernas ou das coxas e aí esse coágulo impede que seu fluxo sanguíneo funcione corretamente que o sangue suba e desça de forma normal, bombeie normalmente e aí esse coágulo pode ser tratado em uma fase inicial de forma fácil pelos médicos como é o caso de Anitta porém se não for tratado, se não houver uma tensão com isso esse coágulo, que no caso é a trombose é essa doença já ele pode evoluir para algumas complicações dentre elas a embolia pulmonar e a embolia pulmonar é basicamente quando esse coágulo vai caminhando em direção ao pulmão e aí chegando no pulmão ele causa essa embolia pulmonar quem contrai esse tipo de complicação no pulmão tem um índice de mortalidade muito alto os índices de mortalidade nesses casos são de 5 a 15% portanto todos que tem indícios de trombose tem que ir ao médico assim como Anitta fez foi ao médico e está tratando torcemos aqui para que ela fique bem tem muita gente torcendo pelo bem dela, obviamente então mais notícias você não se esquece aqui de se inscrever no canal tocar na sineta das notificações mas antes de tudo também clica no gostei que é muito importante muito obrigado pessoal também não se esquece me segue lá no insta arroba marquável oficial lá uma notícia mais imediata uma atualização sobre o estado da Anitta se ela vai sair do hospital se ela teve alguma piora você me segue lá que eu estou postando uma notícia mais imediata muito obrigado até o próximo vídeo e falou